Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza Você já ouviu falar em terrômetro? Quando você precisa medir a resistência de um aterramento Verificar a eficiência do terra do seu laboratório ou em uma instalação residencial ou predial O terrômetro é o instrumento indicado, eu vou demonstrar para você, fazer um breve review A Raiza tem um terrômetro analógico da Icel, bem interessante, espero que goste deste vídeo Se é novidade para você ou se gostar do conteúdo, deixe seu like, é importante, clique em gostei, favorite este vídeo Compartilhe com todo mundo este conhecimento aqui da WRKids Lembrando de dar uma olhada no site da Raiza em raiza.com.br Verifique aí a estação de solda que cabe no seu bolso, estações de solda de primeiríssima qualidade Muitos acessórios, químicos para eletrônica, equipamentos, kits educacionais e muito mais Raiza.com.br Lembrando de utilizar o cupom de desconto WRKIDSRAIZA na sua compra Vamos para o review de hoje, espero que goste, segura aí Tá aí o terrômetro para quem não conhecia Esse dispositivo que nos permite medir a resistência de aterramento Sensacional para você utilizar em instalações prediais e residenciais Um instrumento que você precisa, caso queira verificar e até a galera que está construindo os seus Seus laboratórios de eletrônica Dispositivo está aí da ICEL, modelo TR4110, analógico, então ele vem nesta caixinha aqui Aqui atrás vão quatro pilhas AA, que vem junto, incluso no pacote, bem simples E ele vem em uma espécie de formato de estojo para proteger a sua parte frontal Aí você remove a tampa de forma bem simples Já tem acesso ao instrumento, é um instrumento analógico Bem interessante para fazer a análise aí E nós temos então um BATCHECK, que é para verificar a tensão das baterias EarthVoltage, a tensão de terra E aqui três escalas, vezes 1, 10 e 100 Ohms para verificar a resistência Três entradas aqui C e P vão em pontos distantes para você verificar o aterramento E o E é o ponto de análise em questão Virando a chave aqui para o BATCHECK, eu clico em teste Então eu consigo ver que a bateria está boa, pois ele está indicando ali Bateria OK no ponteiro Então esse é o teste inicial que você faz Depois vamos verificar as outras opções Ele acompanha essa bolsa aqui Bem bacana para você levar tudo aí dentro Com alça e tudo mais Se carregar no campo Esse tipo de coisa é sempre bem interessante Nos instrumentos E além disso, ele acompanha Manual de instruções aqui Para você verificar Para você conhecer o equipamento E estes cabos de teste aqui Padrão banana jacaré Só que os jacarés aqui são maiores E também mais protegidos Como você pode ver Estes cabinhos mais curtos aqui Para testes simples Como você está vendo E vem estes carretéis mais longos Para você utilizar nos testes em geral Então o verde vai conectado No verde do terra em análise E o vermelho no ponto ali do vermelho Veja que são fios longos aí E o amarelo no ponto P ali Amarelo todos banana jacaré Como você pode verificar E outro acessório que acompanha São estas hastes manuais aqui Isso é bem legal Com elas você faz a análise Do terra que você quer verificar Uma delas você conecta No jacaré aqui do amarelo A outra no jacaré do vermelho E o manual indica para você colocar Então uma Seria a P 5 entre 5 metros de distância 5 a 10 metros de distância Do E Que é o terra a ser verificado E o vermelho Entre 5 a 10 metros de distância Do ponto P Então você Crava a haste no terra E faz a análise De aterramento No local necessário Para a haste que você fixou lá Como aqui na empresa Eu não tenho pontos de terra Próximos Para testar com as próprias hastes Aqui Eu vou fazer uma medida Entre as três bancadas Que eu tenho aqui A alguns metros de distância Uma das outras Então eu vou escolher Uma das bancadas aqui Verificar Então o ponto de terra Para medir a resistência E aí nas outras duas Teremos o ponto P E o ponto C Fixos Vou utilizar então Os cabinhos que vieram Com o terrômetro O fio amarelo Vai aqui no laboratório A Que é mais próximo Do laboratório B Já conectei um pininho Ali no terra E eu vou clipar aqui Com o jacaré De forma a ficar bem firme Mesmo procedimento Aqui no laboratório C Só que agora Fio vermelho Que fica mais afastado Dos demais laboratórios E o fio verde Aqui no laboratório B Que é o laboratório de análise Agora eu tenho aqui Todos os cabinhos Banana disponíveis Verde Amarelo E vermelho Conecto no meu terrômetro Conecto o vermelho Aqui o encaixe É bem Satisfatório Vermelho Amarelo E o verde E agora é só realizar As análises Necessárias Podemos verificar A tensão Do aterramento Ó Eu clico aqui em teste Eu verifico a presença De algum espúrio No meu aterramento Legal Sua tensão aí Está zerada Satisfatório Este resultado aí Para verificar a resistência Eu coloco ali Primeiro na escala De 100 ohms Ó Está registrando um valor Aqui Baixo na escala Está ok A resistência de aterramento Como indica o LED Agora no vezes 10 ohms Está ok Nossa resistência Está em torno De 21 ohms Pois lembrando Que como estamos Em vezes 10 Nós temos Cada ponto aqui Aqui é 10 Aqui é 20 Aqui é 30 40 Vai até 100 ohms Certo galera Então Uma resistência De aterramento Aceitável Aí Como o próprio Instrumento Indica para nós Em vezes 1 Ele vai Ultrapassar Lá a escala Então realmente A medida mais Específica Mesmo É aqui Em 21 22 ohms Como podemos Observar Então Feita a análise Aí como você pode ver O terrômetro É o instrumento Indicado para você Medir a resistência De aterramento Espúrios Presentes Pois não É desejável Que tenhamos Espúrios Em uma malha de terra Como sabemos Diferentemente Do neutro Da rede O aterramento Ou a malha de terra É o condutor Do cliente O seu condutor E o neutro É um condutor Fornecido pela Concessionária de energia Então essa é uma Das principais diferenças E o terra Não pode conter Corrente elétrica Ou espúrios De tensão E com este instrumento Você consegue verificar Essa questão aí Espero Que tenha ajudado vocês Verifiquem em Raiza.com.br Este terrômetro Um instrumento aí Que alguns talvez Não conhecessem ainda Ficam conhecendo aqui Através do WRKids Channel Vídeo em parceria Com a Raiza Raiza.com.br Esse foi mais um vídeo Em parceria com a Raiza Deixe seu like Favorite o vídeo Compartilhe ao máximo Com os seus amigos Aqui tem um amplo Conteúdo para você Entre cursos Séries Projetos E tutoriais Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Valeu sua audiência De sempre Me siga também No Instagram No Twitter E a fanpage WRKids No Facebook Aquele abraço E até a próxima